A Banda Parra convida um músico que aprecia muito, um músico com quem quer tocar muito. Portanto, todos os meses iremos tocar com um músico diferente, convidado. E com a grande honra que temos para iniciar, a Maria Radice, com as pervizes. E espero que estejas a gostar. A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Nós somos os Banda à Parte, o Ricardo Ribeiro Neto Vaz, o João Almeida Tecuro, o João Almeida e o João Almeida, e hoje temos uma convidada especial, Maria Radis. Amém. 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 Amém.